Santa Lola recebendo muitas novidades. Essa semana a gente separou aqui algumas bolsas, porque chegaram peças bem diferentes, com materiais específicos, como por exemplo, essas bolsas aqui, que são as bolsas sacos, que fazem muito sucesso, e elas vieram nesse 3C. E ela é a bolsa e a alça na mesma cor. Aqui nós temos mais uma opção de cor, olha só. Só na bolsa saco a gente tem essas duas opções. Aí esse mesmo material, ele aparece nessa bolsa, que é uma bolsa estruturada, quadrada, e olha, tem a bolsa, a alça longa, mas a maneira dela abrir é diferente, olha. Aí o mesmo material aparece nessa aqui, onde já tem um zíper e a bolsa mais alta que você pode usar, atravessada. Olha, essa mesma bolsa daí a gente tem nesse material, olha, que você pode estar usando ela atravessada, que dá muito conforto isso aqui, né? Bom, essa aqui é uma das cores, e essa mesma proposta aqui também a gente tem nesse pão de caramelo, olha. Tem a alça curta e a alça longa. Esse material aqui lembra muito as peças da Bottega e Veneta, que vem nesse trançado e que dão um super efeito. Aí nós temos essas bolsas, que eu acho elas luxuosas, porque você pode encurtar essa alça e usar ela mais curta, a mesma alça. Olha que bolsa bonita, ela é estruturada, mas ao mesmo tempo ela tem textura, ela não é dura. E vieram em duas cores. Mais uma vez as bolsas sacos, essa aqui num material super leve, e aqui nós temos essa linha de bolsa estruturada. Olha, essa peça aqui veio em três cores. O bom dela é o tamanho, né? Que não é um tamanho exagerado, é um tamanho médio, perfeito para aquelas mulheres que não precisam levar muita coisa na bolsa e que querem uma bolsa mais discreta. Aí nós temos essas duas opções, também em bolsas pequenas e estruturadas. Olha que coisa bonita. E aí Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Além de todas essas bolsas, hoje eu fiquei sabendo que nós vamos ter inverno de verdade. Aliás, o inverno está começando hoje, né? Dia 21. 21, 22, não tenho certeza, de junho. São três meses e as previsões dizem que vai dar muito frio. E aí, você precisa de peças quentinhas. Além de todas as botas que você já viu que nós temos aqui, tem essa linha de animal print, que é uma... que dá um super efeito, né? Olha isso aqui, é com pelo. Aí um sapato desse aqui, bico fino, uma meia preta, dá um efeito e uma coisa de inverno, né? Olha, nós temos a sapatilha dele também. Olha, então tem a sapatilha, aí tem essa peça aqui e essa peça aqui nós temos ela em duas cores, olha. Tem ela no branco, preto com branco e essa aqui é um off. Eu não sei se no vídeo dá pra ver. Então, você viu a variedade que você tem só nesse material? E aí também tem os chinelos, né? Pra você usar dentro de casa, se você quiser. E aqui nós temos também essa linha aqui, que é rajada, né? Como se fosse uma vaca em preto e branco. E aí tem esse aqui, que é um mocassim maravilhoso. Tem o tamanco e tem essa outra peça aqui, que também é um mocassim, mas todo mole. Aí a onça, que inverno, verão, entrou na moda e não sai mais. Olha que peça bonita. Olha essa ferragem e o bico dela é levemente pontudo. Também tem uma família de várias bolsas, tamanhos diferentes. Tem esse sapato aqui, que é maravilhoso, estruturado, bico fino, taco fino. E, já que vai dar frio, você precisa de uma peça mais elegante pra um evento. E tem a sandália também. Como eu disse pra vocês, nós estamos com uma coleção de botas maravilhosas. Uma das últimas a chegar foi essa bota branca, que a bota branca faz tempo que ela entrou na moda. E essa aqui é fácil de usar, porque ela é estruturada, né? Ela tem um emborrachado embaixo, tratorado, melhor dizendo. E o cano dela é baixo. Tem uma pegada super esportiva. Eu gosto muito disso aqui. Além de toda a coleção de botas que a gente mostra semanalmente. E tá chegando muitas reposições, porque as botas estão saindo numa velocidade impressionante. Mas também, a gente nunca teve frio em maio, né? Não frio como deu esse ano. E as previsões são de que ele vai continuar. Então, venha a Santa Lola, faça suas escolhas de cílio com elegância, sofisticação e bem quentinha no seu dia a dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí